Aprender sempre, volume 3, segundo ano do ensino fundamental 1, componente curricular de matemática. Hoje nós vamos fazer a sequência 2, a aula 9 da sequência 2. Proem, que página que tá? A aula 9 da sequência 2, do aprender sempre do volume 3, segundo ano do ensino fundamental 1, aqui de matemática, está na página, pessoal, 37. Desculpa, está na página 37. Vamos lá, página 37, cadê você? Estamos chegando, opa! Chegando, chegando. Só um pouquinho pra baixo. Tá, a página, se é que eu consigo ir um pouquinho pra baixo, não consigo ir muito. Bom, aqui tá bom. Vamos lá, hoje então, a aula que nós vamos trabalhar é a aula 9 da sequência 2. O título, qual é? É utilizar cálculos já conhecidos. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos aprender, nos apoiar em cálculos já conhecidos e utilizar a calculadora para conferir os resultados de outros cálculos. Atividade. Pessoal, deixa a calculadora aí reservada, hein? E aí separada, pertinho de vocês. Um, Roberta, vamos começar a gravar aqui, ó, a sublinhar as informações que a gente acha relevante, importante, necessário. Roberta falou para seus amigos que preparou um novo desafio para eles resolverem com o uso da calculadora. Ela montou três tabelas e deu uma para cada amigo. Ela montou as três tabelas aí. Informou que eles devem fazer os cálculos seguindo o modelo dos resultados que estão anotados em azul. Então, é o modelo em azul que eles vão ter que seguir. Muito bacana, né? Vamos um pouquinho, ó. Ó, vamos na página 38, pessoal. Página 38, tá bem? Bom, na primeira linha da tabela, na primeira linha da tabela, estão os números que devem ser adicionados ou subtraídos dos números da primeira coluna. Olha que bacana. Cada um deve completar com o resultado de adição ou subtração. Pessoal, que bacana, hein? Vamos ajudá-lo? Bom, o Bruno agora, ele fez uma adição. Bruno, o Bruno fez uma adição. Pro, o que é adição mesmo? É soma. Pro, o que é soma mesmo? Soma. Pro, o que é soma mesmo? É mais. É quando a gente pega algo e junta com o outro. Tá? O item a gente adiciona, a gente soma, a gente junta com o outro, tá? A gente acrescenta o outro. Bom, os números da primeira linha são 1, 10, 6 e 9. E os números da primeira coluna são 11, 19 e 47. O que que eu tenho que fazer? Como se fosse uma batalha naval, né? A gente tem que preencher aqui. Então, pra gente preencher, como que a gente vai fazer? Então, a gente vai pegar o número da primeira. Bom, aqui já tá feito, né? Já deu um spoiler pra gente. O que que ele fez aqui? Ele já pegou? Ela já pegou, né? Que foi a Roberta. Pegou a coluna e somou com a linha. Ou pegou a linha e somou com a coluna. Não importa a ordem. Então, ela pegou o 11 e somou com o 1, deu 12. Depois, ela pegou nesse espaço a correspondente, a linha correspondente, que é o 11, e somou com a coluna correspondente, que é 10. Então, dá 21. Depois, o que que ela fez? Ela pegou, nesse espaço, lembrando uma batalha naval, vai pegar lá a linha correspondente que ela tá, que faz parte da linha aqui do 11, e vai somar com a coluna que ela faz parte, que é 6. 11 mais 6, 17. Depois, nesse espaço, vai pegar o número correspondente da linha que ela tá, qual que é a linha 11, com a coluna que ele está, qual que é? 11 mais 9 dá 20, tudo bem? E agora, pro que que eu vou fazer? Então, agora eu vou, primeira, segunda linha. Então, pra esse espaço, eu vou pegar a minha linha correspondente, que é 19, mais a minha coluna correspondente, que é 1, e vou somar. 19 mais 1 é igual a 20. E depois, depois eu vou fazer o mesmo. Eu vou pegar nesse espaço, vou pegar a linha correspondente, que é 19, e vou pegar o número da minha coluna correspondente, que é 10. E vou somar, e vou adicionar. Vai dar 19 mais 10 dá 29, e assim sucessivamente. Essa foi a atividade do Brunão. E o Tiago? O Tiago ficou pra fazer a subtração. Pro, eu esqueci o que que é subtração. Subtração é aquelas continhas de menos, pessoal. Subtrai, a gente retira a continha de menos, é a subtração. Então, a gente pega um número, uma quantidade e retira a outra. A mesma coisa, tá? O que que foi feito aqui? Foi pego. Esse espaço aqui, o que que a Roberta fez? Ela pegou a linha correspondente e subtraiu a coluna correspondente. Então, 22 menos 1 dá 21. Depois, nesse espaço, ela pegou a linha correspondente e tirou a coluna correspondente. Pro, mas agora eu posso pegar a coluna e tirar a linha? Não, agora eu tenho que seguir. Na soma, na adição, tanto faz eu juntar 11 com 1 e 1 com 11. Na subtração, eu preciso respeitar, tá bem? Eu preciso pegar aqui a minha linha e depois subtrair a minha coluna. Combinado? Então, aqui eu vou pegar a minha linha, nesse espaço aqui, nesse retângulo. Eu vou pegar a minha linha, que é 22, e vou subtrair a minha coluna. Então, 22 menos 5 igual a 17. E nesse espaço, o que que eu vou fazer? Pro, a mesma coisa. Na verdade, o que a Roberta fez, né? Ela pegou a linha correspondente dela, que foi a linha de 22, e subtraiu, e fez menos, e retirou a quantidade da sua coluna, que é 10. Então, ficou 12. E agora? Agora vocês vão continuar. A mesma coisa, nesse espaço, eu vou pegar a linha correspondente, que é 50, e vou retirar a coluna correspondente, que é 1. Então, 50 menos 1 dá 49. Pro, e se eu pegar essa daqui, ó, de uma forma muito aleatória? A mesma coisa. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha linha correspondente, que é a primeira, a segunda, a terceira linha, que é 35, e vou tirar a minha coluna correspondente, que é 5. 35 menos 5 é 30, são 30, né? Então, como se fosse uma batalha naval. E o que que eu vou fazer agora, com a do Matheus, com a tabela de Matheus? Pessoal, a mesma coisa. Só que agora, o Matheus vai fazer igual o Bruno, tá? O que que é igual o Bruno? É uma soma. Eu vou juntar, eu vou adicionar. Então, eu vou pegar a minha linha correspondente, com a minha coluna correspondente. 15 mais 1, igual a 16. E depois? Depois eu vou pegar a minha linha correspondente, com a minha coluna correspondente, e vou adicionar, vou somar. Então, vai dar 15 mais 5, igual a 20. E vamos preencher toda a tabela. Muito bacana essa atividade, hein, pessoal? Uma atividade igual a essa, nós não tínhamos feito até então. Muito bacana. Vamos lá? Vamos subtrair a linha pela coluna, ou vamos somar a linha com a coluna. Igual uma batalha naval. Eu adoro batalha naval. E vocês? Vocês gostam? Então, vamos lá, pessoal. Mãos à obra. Mãos à obra.